Diego Antunes, é caso de um acidente grave, é morador de São Lourenço do Oeste, é que perdeu a vida nesse acidente, Diego, a informação ao vivo no Cidade é contigo, boa noite. Olá, boa noite a vocês, Anoto, a todos que nos acompanham, esse acidente aconteceu na PR-158, rodovista do Alparanaense, entre São Lourenço do Oeste e Vitorino, mais precisamente no trecho compreendido ali no município de Vitorino, no Paraná. E envolveu esses dois veículos de São Lourenço do Oeste, um deles um caminhão de concreto, de uma concreteira, que estava saindo de uma pedreira ali nas proximidades, e um Voyage também de São Lourenço do Oeste, cujo condutor acabou perdendo a vida, ficou preso nas ferragens, inclusive. O motorista do caminhão, ele sofreu alguns ferimentos, principalmente no braço esquerdo, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado pelo SAMU para a Policlínica de Pato Branco, já que a distância ali é um pouco menor e ele foi encaminhado para atendimento, não corre nenhum risco. Um terceiro envolvido, também o Voyage, de um motorista de aplicativo, estava fazendo uma corrida com passageiros, passava pelo local e acabou sendo atingido, né? Nessa primeira colisão, acabou que um dos veículos ficou parcialmente sobre a pista e esse veículo Voyage também acabou sendo atingido. Mas, felizmente, nesse caso, somente danos materiais, ninguém ficou ferido. Infelizmente, só o motorista do Voyage, essa foi uma colisão frontal em um trecho de faixa dupla na PR-158. A Polícia Militar Rodoviária Paranaense fez o levantamento do acidente de trânsito e a ML também esteve no local, lá do Paraná, de Vitorino no Paraná. As causas, enfim, dessa colisão não foram divulgadas.